Sabinho Flecha de Prata A Sabinho que machuca Mixagens Big Day Pernalonga Mix 일이 X X Critica All time All time Stare Diga All time A Narenarenana A, 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 a Na minha temia serdiz, narenarenana Uchadir minha terapis, narenarenana Na segundas da djezis, narenarenana Miasco bojo da Narenarenana, narenarenana AA, a, 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 a Nie ngawari niet, nie gawari dan Ja pater, ja tebia vajus' navsegda Tynusientak, malciszka mie Statuirousco irunanierznam plesies Meaco mãe mãe, do que 5 minutos A teima e escreveu o que te bea зовут Se você não escala, vou e vou achar Mocês com o qual eu vou ficar adalhado Na minha vida é o grandeza Na, 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 na O hadid me terapis Na, 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 na Na segunda-feira é o grandeza Na, 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 na Nesta boi eu, o zã Na, 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 na Na minha vida é o grandeza Na, 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 na O Hadid não estará nisso, na-na-na-na-na Na segundos da ver a vida, na-na-na-na Não está bojando, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não diga não, não diga não Em nós, como uma garota, com dois olhos Eu ligo em eles, um simples resposta Com você, você não tem vontade Eu não quero te dar Eu não quero te dar Na sekundy da dirzys, na 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 na, Mésca voy a dar o arvivo, na 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 na. Da meni até me cerdo, na 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 na, Uchani dmente ar a piz, na 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 na, Na sekundy da dirzys, na 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 na, Me acabou o lugar Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Mãe trezes cu tine-n gând Despre tine vreau să cânt Melodia mea de dor Care place tuturor Nu răspunzi la SMS Eu îți scriu atât de des Poate, poate, poate m-am purtat urât Dar să știi că te-am iubit Mai necând ochii te-ai la rândara mei Plânge-a luna tu pe ei la rândara mei Ești cu nintea pe pământ despre tine Când și zi și noapte Mai necând ochii te-ai la rândara mei În cea lunga tu pe ei la rândara mei Ești cu nintea pe pământ despre tine Când și zi și noapte Dacă mergi cu mine-mi vins Am să te-ai învăță râs Am să te-ai învăță râs Și am să-ți schimb până în zon Când și am să te-ai învăță râs Când și am să te-ai învăță râs Când și am să te-ai învăță râs Mai necând ochii te-ai la rândara mei În cea lunga tu pe ei la rândara mei Ești cu nintea pe pământ despre tine De existi noapte S A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O verdadeiro sonho está aqui, sozinho, flecha de prata, a sacanha que machuca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bust, bust it out, bust it out, bust it out. Yo, ladies! Bust, 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 bust it out, bust, 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 bust it out. Bop off the bass, S-A-B-C. And bust this place, let's 1, 2, 3. Bop off the rhythm, and we'll be coming soon. DJ, come on, let's boom, boom, boom. Yo, bop off the bass, S-A-B-C. And bust this place, let's 1, 2, 3. Bop off the rhythm, and we'll be coming soon. DJ, come on, let's boom, boom, boom. Bop off the bass, S-A-B-C. And bust this place, let's 1, 2, 3. Bop off the rhythm, and we'll be coming soon. DJ, come on, let's boom, boom, boom. Yo, bop off the bass, S-A-B-C. And bust this place, let's 1, 2, 3. Bop off the rhythm, and we'll be coming soon. DJ, come on, let's boom, boom, boom. Bop off the rhythm, and we'll be coming soon. Bop off the rhythm, and we'll be coming soon. Siamo figli di Pitagora e di Casa Dei, di Machiavelli e di Totò, cresciuti con una morale cattolica e con il rock'n'roll. Siamo figli di Pitagora e di Trinità, di Michelangelo e Dario, po' cresciuti con una morale cattolica e con il rock'n'roll. Sofri, Flecha de Prata. Siamo figli di Pitagora e di Machiavelli e di Machiavelli e di Machiavelli. Stoni e varietà, l'Italia in vendità, patria di boss e atelier. Eroi che fanno gol, pensioni saltano, pelini ballano, è Gabri Ponte il DJ. Siamo figli di Pitagora e di Casa Dei, di Machiavelli e di Totò, cresciuti con una morale cattolica e con il rock'n'roll. Siamo figli di Pitagora e di Trinità, di Michelangelo e Dario, po' cresciuti con una morale cattolica e con il rock'n'roll. Siamo figli di Pitagora e di Machiavelli e di Machiavelli e di Machiavelli e di Machiavelli. Siamo figli di Pitagora e di Machiavelli 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 e di Mach Somos filhos de Pitagora e de Casa Dei, de Machiavelli e de Totó, cresciuti com uma morada e cattolica. Somos filhos de Pitagora e de Trinita, de Michelangelo e Dario Po, cresciuti com uma morada e cattolica e com o rock and roll. Somos filhos de Pitagora e de Casa Dei, de Machiavelli e de Totó, cresciuti com uma morada e cattolica e com o Depeche Mode. Não, não, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o lupo grida L'ombra da luna A dança das streghas Não traz mais fortuna Fui, espírito, ballado Dentro o cerco da luz Tramontate, estrelas, animais, sovelas Dodici rintocchi squarciano la notte scura La dança delle streghe Signore di paura Dalle tenebre sorge Tenendo il fuoco nero Brucia spettri nel castello Fate il vostro ballo A dança delle streghe Basta, 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 basta Saluta! Então, basta, basta, basta Freeman, papi, papito, ven M-m-m! M-m-m! Vem papi papito vem a mim Vente pra cá, dámelo já 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 Ven, que te ven, que te ven Ven papi, ven que te voy a regalar Ven papi, ven, te daré lo prometido Ven papi, ven que te voy a regalar Ven que te ven, que te ven Apágame las luces, te vuelvo encima En el cuarto o en la sala, que así la misma No tengas miedo, vou entregarte, come to me Una noche de placer para ti, pa' mi Yo lo que quiero de ti, todo eso es un fin Deja ser esta picada, come, ven a mi Que te voy a regalar, una noche de placer Ven, ven papi, papi, papito, ven a mi Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Ven, que te ven, que te ven Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Ven, que te ven, que te ven Ven, vente pa' acá Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Vente pa' acá, dámelo ya Ven, que te ven, que te ven Pero me tienes miedo, ¿qué está sucediendo? Mi novio nunca más tocado, estoy enloqueciendo Una, dos, te vas a las seis de la mañana Eu estou achando cana de esperarlo em mi cama Vem pra cá, dá-me-lo já Vem até pra cá, dá-me-lo já Vem cá, dá-me-lo já Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, dá-me-lo já Vem cá, dá-me-lo já Vem cá, dá-me-lo já Sei que te gosto tanto porque eu sou tão perfeita Vamos a romper a regla, em esta fiesta Vamos à esquina Papi, muerde, agarra, prieta Que se sienta Sei que te gosto tanto porque eu sou tão perfeita Vamos a romper a regla, em esta fiesta Vamos à esquina Apágame a luz, sei que eu vou em cima Em porto ou na sala, eu sou a mesma Não tenha medo de entregarte, come to me Uma noite de prazer para ti e para mim Eu o que quero de ti, tudo isso é um fim Me casou esta picada com, vem a mim Dá-me-lo já, vem a mim Dá-me-lo já, vem-te pra cá Dá-me-lo já, vem-te pra cá Dá-me-lo já, vem-te pra cá Dá-me-lo já, vem-te, vem-te, vem-te Vem-te pra cá, dá-me-lo já Vem-te pra cá, dá-me-lo já Vem-te pra cá, dá-me-lo já Vem-te, vem-te, vem-te Vem-te pra cá, dá-me-lo já Mete para cá, dame-lo já Tem o que te ven, vem, vem Vem, vem, vem Quem te for é, vem que te ven Um chovado, eliminando competência Fica que o qualidade gost louis Eleda que o qualidade gost louis A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que você ouve por aí? O que você ouve por aí? Você deve saber que... Sáfilo, flecha de prata! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.